No ar, show de basquete na Polesportiva. Acertando bolas de três e agora nos lances livres, só porque eu elogiei, né? Aí ele errou o segundo lance livre, mas foi bom pro Corinthians. Recuperou a posse. De três! Conseguiu colocar essa bola de três! O Diego Figueiredo saiu no lucro, Corinthians! É! Até valeu a pena o erro, né, Bruno Filandra? Pois é, acabou sendo benéfico pro Corinthians, esse cerro de lance livre, que acabou colocando mais três pontos pro Corinthians, né? E eu havia comentado agora há pouco, deu uma crescida na porcentagem de sextas de três do Corinthians, foi agora pra 36 pontos. Acertou 11 de 30 tentativas. E agora o placar fica 71, paulistano 62, Corinthians. Agora na minha outra fonte que demorou pra atualizar, viu? Mas agora tá tudo ok. Arthur Bernardi. A gente segue aqui com os olhos em duas fontes. Vai o paulistano, Cauê! Fez a falta o Cauê. Falta ali de ataque do paulistano, perde o ataque do paulistano, mas falta 1,45. Será que o Carbonari fez de propósito, Brunão? No arremesso livre lá? É! Da forma que foi, diria que foi algo arriscadíssimo, né? Se fosse algo assim pensado e tivesse errado a sexta, a torcida iria reclamar, mas foi certeiro. Pois é, rapaz. Vai o Corinthians, trabalha ali na quadra de ataque. Felipe, boa manobra, bela finta, foi pro tiro, no tapinho! O jogador do Corinthians conferiu lá dentro. No tapinha! No rebote, mais dois pontos para o Corinthians. Foi o Paranhos que foi no tapa. Um e dezesseis, paulistano no ataque. Um e quinze para terminar o último quarto. Cauê voltou aqui para Ruivo, para três! Coloca lá dentro! Três pontos para o paulistano! Setenta e quatro a sessenta e quatro. E agora o Corinthians errou o ataque, vem mais paulistano. Cauê na bandeja, tá lá dentro! Mais dois pontos! setenta e seis a sessenta e quatro. Parou o jogo técnico do Corinthians, o técnico Vitor Galvani. Vamos juntos conferir o tempo e placar! Agora, na Pola Esportiva, confira! Tempo e placar do jogo! É, aqui na Rádio Pola Esportiva você não perde nenhum detalhe. Campeonato Paulista masculino de basquete, primeiro turno da temporada dois mil e vinte e um. Restando cinquenta e cinco segundos. É isso que falta para terminar o último quarto deste jogo. e o paulistano tem setenta e seis. Corinthians, sessenta e quatro. Rádio Vó Desportiva! É, Brunão! Bruno Filandra Lopes. O Corinthians ameaçava chegar, aproximar. Mas aí o paulistano, em dois ataques seguidos, deslanchou, fez mais cinco pontos. Agora está com essa vantagem aí, confortável de novo. Então, o Corinthians havia dado uma melhorada, né, Pio? Estava mais ofensivo, estava conseguindo dar uma encostada no placar, mas dois lances do paulistano que acabaram se convertendo em pontos. Aumentou a vantagem agora para 12 e sacramentou a vitória da equipe da casa. Pois é, estava em sete, o Corinthians chegou a diminuir para sete pontos, mas aí os cinco pontos do paulistano, aí subiu de novo a vantagem para 12. E aí, menos de um minuto. Muito pouco tempo para o Corinthians reagir. Eu diria agora impossível, quase impossível, ou improvável. No basquete a gente não gosta de falar impossível, né? Improvável é mais prudente, mas... para ilustrar que está bem difícil aí a situação do Corinthians na partida. Aposta de bola é para o Corinthians. Reta final do jogo. Momentos finais que você vai curtindo. Primeira transmissão da pola esportiva do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. É só o início da temporada 2021-2022. Eu convido você a conferir as transmissões do Paulista. Depois, na sequência, o NBB. A bola laranja não para. E também tem bola rosa. É, tem a liga de basquete feminino na reta final também aqui. Terminando a sua temporada. Você também confere aqui na Rádio Paula Esportiva. Vem o Corinthians. 52 segundos. Diego Figueiredo com a bola. Com a posse. Entrega ali para o Felipe. Para três. Para três. Para três. Ele coloca lá dentro no alvo. Na mosca. Olha o Paulistano. Olha como acelera no contra-ataque. Mas aí a bola foi longa demais. Aí o Arthur Bernardi e o Felipe atropelaram o Placa. Acabou com tudo ali que tinha na quadra. Mas a posse vamos ver. Para quem que será? Ao que tudo indica ainda do Paulistano. O Paulistano tentou acelerar. Atualizando o placar. 76 a 67. O Paulistano continua na frente. E pediu tempo de novo. É Bruno Fernando. Pediu tempo de novo. Mas assim né. Tá agora a diferença. Em nove. É bem da verdade que no minuto final o jogo fica mais truncado. Mais parado. Mas ainda dá para o Corinthians. É muito difícil. Eu creio que isso é um pouco difícil né. Porque 35 segundos precisaria de um verdadeiro milagre né. São três posses no mínimo né. Exatamente. Duas posses no mínimo. E ainda contar com os pontos nos arremessos. Em caso de o Paulistano também tentar parar com falta né. Mas aí se tentar parar com falta também. Ajudaria o Corinthians no tempo de jogo né. É eu acho que quem pediu tempo foi o técnico do Paulistano. Demetrios Ferraciú. Para desenhar um ataque. Para fazer mais dois pontos. Para garantir aí. E também fazer o reloginho correr um pouquinho mais né. O Corinthians vai tentar travar o jogo a qualquer custo. Mas a diferença é de nove pontos. Três posses. Está muito difícil. Para a equipe do Corinthians. Precisaria cair três bolas de três aí. Para pelo menos empatar. Né. Mas vamos lá. Demetrios Ferraciú. Está desenhando a jogada na prancheta. Está lá. Combinando a jogada com os seus jogadores. Mas o Paulistano vai se aproximando aí da vitória na estreia. No seu ginásio Antônio Prado Júnior. Aliás não vejo a hora de retornar aos ginásios hein. Que saudade. Pois é Bruno Fernandão. E lá para o Valamir Max. No ginásio Antônio Prado Júnior. E lá no ginásio do Morumbi. No ginásio do Pinheiros. Lá no Henrique Vila Boim. No Moji. Lá no Professor Hugo Rãos. Estamos com saudades. Esperamos aí que em breve estejamos de volta. Todos obviamente vacinados e protegidos. Vem o Paulistano. Vai ali para a reposição de bola o Cauê. Para Ruivo. Na armação. Ele percorre ali da direita. Vai lá para a esquerda. Busca ali o movimento para fazer assistência. Cauê. A bola queimou nas mãos. Quase perdeu. Voltou ali. Recuperou bem ali a tempo o Ruivo. Bateu bola. Vai para o tiro de três. No estouro do cronômetro a bola bate no ar. Mas o Paulistano ainda briga. Do Sommer no chão. Recupera a bola. Para o Paulistano. Vai para o tiro de três. Cauê. Outra bola no aro. Dez segundos. O Corinthians agora tem a posse. Pode fechar aí o Corinthians com pontos. Carbonari tentou para três. A bola bateu no aro. Três segundos. Dois. Um. Zero. Termina o jogo no ginásio Antônio Prado Júnior. Placar final. O Paulistano setenta e seis. Coríntias sessenta e sete. Rádio Polo Esportiva. A rádio de todos os esportes.